Abertura ...de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo as notícias locais da sua região. Você está vendo as propagandas dos outros candidatos? Na minha leitura, Botelho, Emanuel, Lúdio, tudo é a mesma coisa. Tudo faria do mesmo saco. Eles ficam falando que vão fazer coisas que eles nunca fizeram. Nós temos as melhores propostas para libertar Cuiabá. Vamos pra cima, Perto 22, confirma. Abelho lança o maior pacote de modernização que Cuiabá já viu. Modernização na saúde. Você vai marcar consulta via celular. Você conseguirá todos os serviços de saúde agendados. Vê como está você na fila de SUS. Nós estamos colocando para a unidade de saúde prontuário eletrônico. Para você, a qualquer momento, você acessar no seu WhatsApp. Marcar consulta via WhatsApp. Você não precisa ficar pegando ficha, tantas horas da madrugada. Especialistas como cardio, psicólogo, geriatra e tantos outros profissionais nas unidades básicas de saúde. O ortopedista nas UPAs. É só crer em Deus e fazer. Modernização no trânsito. E nós também vamos trazer o transporte público na palma de sua mão. Vai funcionar quase como um motorista de aplicativo. Modernização na gestão pública. E precisamos da cidade na palma de suas mãos. Cuiabá Smart vai funcionar com muita tecnologia, muita informação, muito acesso à internet e vamos fazer você ficar conectado com a nossa cidade. Baixe nosso plano de governo e conheça as mais de 450 propostas que temos para Cuiabá. Nesse ano, você aqui em Cuiabá tem uma decisão importante a se fazer. Pode mais uma vez votar em candidatos envolvidos com escândalo de corrupção ou pode escolher o mais moderno, mais tecnológico, mais eficiente, o que é melhor para Cuiabá. Vote 22, Abílio. Tamo junto. 22, Abílio, prefeito. Valeu. Valeu. Tamo junto, presidente. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Prefeito é Abílio Cuiabá. O modelo, com o nosso apoio, é a pessoa que tem a melhor condição de fazer esse trabalho, de tirar Cuiabá do buraco, de consertar Cuiabá e fazer a nossa capital voltar a dar orgulho a todos nós, que vai significar uma vida melhor, uma saúde melhor, uma capital melhor. Tudo vai melhorar, se Deus quiser, nos próximos anos. Se Deus quiser, o Lázaro, a sua futura primeira-dama, do nosso futuro prefeito, uma mulher de Deus abençoada, mãe, esposa, uma pessoa maravilhosa, que vai fazer muito para o Cuiabá, com certeza. Eu conheço Botelho há mais de 40 anos, para ser sincero. Nós estudamos juntos, fizemos o mesmo curso na Universidade Federal, trabalhamos na mesma empresa, CEMAT. Durante esse interino todo, ele foi um excelente administrador. Botelho é o tipo do, vamos dizer assim, é o tipo do chefe, o tipo do patrão, que não trata funcionário como empregado. Todo lugar que ele vai, todo mundo é Botelho, Botelho. Alguns chamam ele de Botelhinho, mas ele é amigo de todo mundo. Esse é o cara, para ser o nosso prefeito. Desde pequeno, fui criado assim, resolvendo problemas. Os mais pequenos, ir para a escola, arrumar bicicleta, aí você cresce, vai aprendendo com a vida, resolvendo outros tipos de problemas. Assim na CEMAT, nas empresas. E quando assumi a presidência da Assembleia, esse sim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na antiga CEMAT, lá nos anos 90, e atualmente na Assembleia Legislativa. O que eu posso dizer é que ele é um excelente gestor e um excelente articulador político. Isso tem feito muita diferença na Assembleia e, evidentemente, em prol do Estado de Mato Grosso. Ele é um líder nato. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer, que fazem por amor. Tiramos a Assembleia das páginas policiais e colocamos como protagonista do desenvolvimento de Mato Grosso. Hoje temos orgulho de utilizar o orçamento da maneira correta e com investimentos que venham em conta da necessidade da população. Na saúde, por exemplo. Colocamos recursos para a construção da UTI infantil do Hospital de Câncer e para a ampliação da Santa Casa. Na regularização funiária, fizemos o maior programa da história de Cuiabá, entregando mais de 18 mil escrituras para as nossas famílias cuiabanas. Hoje temos a satisfação de dizer que a Assembleia é uma das mais transparentes do Brasil. Se fizermos na Assembleia, vamos fazer muito mais por Cuiabá. O Botelho acumulou ao longo da vida muitas experiências que são importantes para você ser um bom prefeito. Ele tem experiência como servidor público, ele tem experiência como político, ele tem experiência como empresário. Então ele será capaz, na minha opinião, de entender os grandes desafios que nós temos hoje em Cuiabá. Estou pronto. Sei o que temos que fazer e vamos resolver. O Botelho é o mais preparado, o gestor já completo. Ele, como deputado estadual, tem um bom serviço prestado em Cuiabá. Não dá para arriscar nas pessoas não preparadas, né? Botelho resolve! Só fake news, não é, Maria? Meu Deus do céu. Eleitor Cuiabá, vem cá. Hoje eu quero que você me ajude a comparar. Do lado de cá, o empredário, o gestor na política, convidado por Mauro Mendes. Do lado de lá, o encostado. Ou na igreja, ou no órgão público. Abre o olho, meu povo. É só comparar. Pesquise Botelho Operação Bereré. Sou taxista aqui da Arec, mas eu não sou petista, não. Mas eu vou votar para você. Eu também vou falar a mesma coisa que aquele taxista falou para ele. Eu não sou petista, mas você é a pessoa sua. Nós vamos levar a saúde para os bairros de Cuiabá. Serão 312 equipes de saúde da família, com 200 milhões de reais todos os anos, do Ministério da Saúde, para ter médico no posto de saúde. E Cuiabá terá finalmente o primeiro hospital infantil e maternidade pública. Nós vamos fazer isso porque temos a força política, a parceria e os recursos do governo federal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai me ajudar a honrar todos esses compromissos. Com Lúcio Cabral na prefeitura, o povo de Cuiabá contará com conhecimento, experiência e compromisso para cuidar da saúde de todos. Nós também vamos construir 20 mil casas populares pelo Minha Casa Minha Vida, todas com energia solar. Vamos criar cooperativas populares de geração de energia solar nos bairros, para residências e pequenas empresas e baratear a conta de luz. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai nos ajudar a realizar todos esses projetos. Nós vamos ajudar o Lúcio para colocar em prática a promessa e o compromisso de dar energia solar para a população, de interesse social e que fortaleça a economia de Cuiabá. Nós vamos criar o programa Comércio Forte, para estimular o empreendedorismo e a economia local. Vamos atrair empresas e indústrias, trabalhar para a ferrovia chegar em Cuiabá e trazer a Embrapa, para transformar Cuiabá em um polo de produção de frutas e verduras, gerando emprego e renda de qualidade para as famílias cuiabanas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai nos ajudar a fazer acontecer. Eu, como ministro da Agricultura, apoio os projetos do Lúcio e tenho a certeza, ele tem acesso direto também no presidente Lula. E isso se torna uma realidade. Ninguém vai resolver os problemas de Cuiabá brigando com o governo do Estado e xingando o governo federal. Os programas e verbas federais são essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. E é exatamente isso que o presidente Lula tem dito aqui. Prefeito tem que saber trabalhar em parceria. E eu repito, eu sou bolsonarista, mas voto no Lúdio. Se vier, fala pra mim, ah, mas por que você vota no PT? Fala assim, mas eu não tô votando no PT, eu tô votando no doutor Lúdio. Fotos de botelho com sorriso irônico. Imagens de UPAs, UBSs e remédios desaparecendo. Pessoas falando para a câmera. Kennedy falando para a câmera. Imagens aéreas de Cuiabá. Kennedy e pessoas dançando. Cartela. Kennedy Prefeito, 15. Até a próxima. Vahaha. G邪. G embarras. É arazias de C verta. Lúduce. V nuca. you magazine. E Nikol. A fie para a câmera. Te vi tomar. We o mesmo. P класс.